A quantos dias você, aí de casa, não dorme por causa dos logaritmos? Eu, Mr. Binda Matemática, vou te ajudar a dormir em paz. Uau! Veja, o logaritmo, para você calcular ele, basta você utilizar a definição. Você tem que saber que este valor é a base, este é o logaritmo e este é o logaritmando, ok? Como que se lê logaritmo de 2 na base 16? E você encontra o resultado. Vamos lá, então? Vou te ensinar agora a definição, que é muito fácil. Veja, nós iremos transformar isso daqui numa equação exponencial. Que legal, professor! Venha comigo. Pegue o 16, eleve a x, eleve e iguala esse 16 elevado a x a 2, iguala. Logo, teremos 16 elevado a x igual a 2. Agora, nós precisamos deixar as bases iguais, para que possamos encontrar o valor do expoente x. Professor, 16 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ou seja, 2 elevado a 4. Ah, professor, mas eu não sei calcular assim. Vem aqui comigo, pegue o 16, menor número primo, 2, dá 8, divide por 2, dá 4, divide por 2, dá 2, divide por 2, dá 1. Portanto, 16 é igual a 2, 1, 2, 3, 4, 2 elevado a 4. Então, teremos que 2 elevado a 4, elevado a x, é igual a 2. Observe que temos dois expoentes aqui, portanto, eles se multiplicam. Teremos, então, que 2 é elevado a 4 vezes x, 4x, que é igual a 2. Quando o número 2 está solitário, é a mesma coisa de ter o 1 no expoente, pois todos os números elevados a 1 é ele mesmo. Então, 1, bases iguais, propriedade. Toda vez que as bases forem iguais, os expoentes também são iguais. Logo, teremos que 4x é igual a 1. Então, x vai ser igual a 4. 4 está multiplicando, passo ele dividindo 1 quarto. O que é 1 quarto? É o lugar que você dorme. Inscreva-se no meu canal e me ajude a espalhar matemática pelo mundo. Um grande abraço do Mr. Bean da matemática. Um grande abraço do vídeo. Um grande abraço do vídeo. Obrigado.